Ditaduras como a da Venezuela, elas fazem o que ditaduras fazem, mentem, corrompem, roubam, provocam miséria e pobreza e usam um simulacro de regime eleitoral para ficar no poder, que não abandonam pelo voto. É o que a ditadura de Nicolás Maduro está fazendo agora. Ditaduras como a da Venezuela são ditaduras, pois não respeitam os princípios básicos da democracia, direitos humanos, liberdade do indivíduo, todos iguais perante a lei, Daí resulta uma outra questão. Não há boas ou más ditaduras, vai depender de qual padrão ideológico obedecem para ser uma ditadura boa ou má? Não. Existem ditaduras. A reação aos truques sujos de uma ditadura, como acontece agora na Venezuela, revela muito sobre o apego de pessoas, organizações, instituições e governos aos princípios que uma ditadura despreza. Há um limite entre manter relações formais com vizinhos sob o julgo de uma ditadura ou apoiar, elogiar, conceder, passar pano para uma ditadura. Pois lá, o ditador é amigo, pertence à minha corrente política. O Brasil fez esse tipo de escolha em relação a Nicolás Maduro e colocou-se numa péssima posição. Lula III achava que perderia se Maduro perdesse. Agora percebe que perde com Maduro ganhando. O Brasil fez esse tipo de escolha. O Brasil fez esse tipo de escolha.